Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank lança crédito com garantia. O que é isso Leandro? Mais essa agora? É, o Nubank lança aí mais um produto, mais um serviço para o seu cartão junto ao Nubank. Nubank com garantia. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Maceca Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu. Tchau, galera. Muitos clientes mandando perguntas para a gente nas lives, nos vídeos diários, perguntando, Leandro, o que é isso Nubank com garantia? Eu vou explicar para vocês. Já temos um vídeo no canal, dois vídeos no canal explicando sobre o Nubank atrelado ao limite investidor, onde você aplica o dinheiro junto à conta do Nubank, transfere para o cartão e pode usar, então, o limite do investimento junto ao seu cartão e é dessa forma que se transforma em limite com garantia. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Como vocês sabem, o Nubank lançou junto à sua conta digital, a conta digital Nubank, onde você tem um cartão como esse, na versão, por exemplo, débito, e você é aprovado junto à conta e solicita o cartão. E lá no limite aparece limite 0,00. Isso significa o quê? Significa que você pode fazer o investimento junto a este cartão, através da conta do Nubank e fazer uma aplicação na conta e transferir o dinheiro para o cartão. Sendo assim, aquele valor que você investiu na conta do Nubank, no caso, no cartão, você vai poder usar ele dentro daquele valor que você investiu. Por exemplo, imagine que você, então, receba este cartão com 0,00. Então, o seu limite é 0. Mas você precisa de um cartão de crédito. O que você faz? Você vai pegar e investir na conta do Nubank e transferir esse investimento para o cartão. Então, você investiu R$1.000, um exemplo, certo? R$1.000 e quer transferir esses R$1.000 para o cartão. Então, você vai pegar R$1.000, transferir para o cartão, e assim o seu cartão, que era de débito, passa a ser um cartão de crédito. Um cartão com garantia. Bem, o seu cartão passou a ter R$1.000, e você vai poder usar esse cartão agora junto a esse valor que você investiu. Então, você vai poder comprar parcelado em 10 vezes, 12 vezes, sem juros. Imagine você parcelar em 10 vezes de R$100, esses R$1.000 que você investiu na conta do Nubank. Eu posso sacar depois esses R$1.000? Se você pegou os R$1.000 e parcelou em 10 de R$100, você só vai conseguir resgatar os R$1.000 quando você terminar de quitar o valor de R$1.000. Então, agora você imagina R$1.000 e você comprou em 10 parcelas de R$100, que no total é igual a R$1.000. Então, vamos colocar agora por mês, tá certo? Vamos entender que você comprou, então, no mês de janeiro para vencer em fevereiro a primeira parcela. Então, você comprou R$1.000, parcelou em 10 vezes de R$100, sendo as parcelas para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tá certo? Então, deu 10 parcelas, até novembro, vamos pôr dia 5, até o dia 5 de novembro, você tem parcelas a vencer com o Nubank. Vamos entender que você já pagou a parcela de fevereiro, R$100, já pagou a parcela de março, já pagou a parcela de abril, já pagou a parcela de maio e já pagou a parcela de junho. Ou seja, das 10 parcelas que você fez, 5 já foram quitadas. Ou seja, R$500 você pode resgatar dentro da conta do Nubank, porque os R$500 não estão mais comprometidos com o cartão. Os outros R$500 continuam bloqueados, porque você deve ainda julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tá certo? E aí, quando você quitar tudo, você pode resgatar os seus R$1.000. Leandro, se eu não pagar a fatura do Nubank, se venceu a fatura no dia 5, no dia 10 eu ainda não paguei, em até 6 dias úteis, o Nubank pode resgatar o valor que está aplicado para quitar o saldo devedor total ou parcial. Como assim? Se a fatura venceu, por exemplo, dia 5 de junho, e até o dia 10 de junho você não pagou ainda, o Nubank pode pegar R$100 daquele valor que está garantido e baixar a fatura, tirando então do seu investimento. Tá certo? Ou seja, chama-se limite com garantia. Limite investidor com garantia. O Nubank não vai perder nada com você. Mas Leandro, o dinheiro parado no cartão do Nubank, ele rende 100% do CDI? Bem, quando você tira o dinheiro da conta, aquela conta que rende 100% do CDI, que é do Nubank, e transfere para o cartão, o dinheiro para de ter a correção, ou seja, não tem correção alguma. Tá certo? Vamos então conhecer um pouquinho sobre o que o Nubank diz referente a isso. Por que recebi um cartão com limite 0,00 de limite? Solicitou um cartão de crédito roxinho e não teve um limite pré-aprovado? Veja o que isso quer dizer. Você decide pedir o cartão de crédito Nubank, e ao fazer a solicitação, é avisado que não podemos te liberar agora o roxinho, que você já conhece agora, mas sim um outro. Pouco tempo depois, você recebe um cartão nosso com zero de limite. O que aconteceu? Basicamente, significa que você pode adicionar o seu próprio limite ao cartão. É uma espécie de cartão de crédito com garantia. Abaixo explicamos em detalhes. Por que o meu cartão veio zero? Se seu cartão Nubank veio com zero, isso significa que você tem acesso ao cartão de crédito com garantia. Uma nova modalidade, um pouco diferente das demais. Com esse cartão, você pode sim fazer transações na função crédito, normalmente, em aplicativos, fazer compras parceladas, etc. Mas, para isso, você precisa adicionar um limite na conta do Nubank. Ou seja, em linhas gerais, você recebeu um cartão de crédito sem limite pré-aprovado. Para poder fazer compras, deverá pegar um valor do saldo da sua conta e transformar em limite. Então, esse cartão do Nubank é pré-pago? Não. É um cartão de crédito, como qualquer outro. A única diferença é que você é responsável por adicionar o limite a ele. Em vez de receber um limite da própria instituição, depois que o limite for adicionado, você poderá comprar em qualquer estabelecimento que aceite o crédito como pagamento. As compras efetuadas aparecem no seu aplicativo e são adicionadas em sua fatura. Na data do fechamento, você recebe a sua fatura fechada por e-mail e deve pagá-la até a data do vencimento. Assim que você efetuar o pagamento da fatura, com o saldo da sua conta, o valor do limite é liberado novamente. Qual é a diferença entre o cartão de crédito com garantia do Nubank e um cartão pré-pago? O limite é uma linha de crédito pré-aprovada. Ou seja, não é um dinheiro concreto que a instituição financeira te dá para gastar. E sim a possibilidade de antecipar compras e pagar em uma data futura. Se quitar até essa data o vencimento da fatura, não precisa pagar juros por esse valor emprestado. Para dar essa linha de crédito aos clientes, os bancos e instituições financeiras levam em conta vários fatores e buscam informações disponíveis no mercado, como score de crédito, histórico de dívidas e várias outras. Muitas vezes, o resultado dessa análise é que a empresa não poderá liberar o limite e até então isso significa que as pessoas tinham o pedido do cartão de crédito negado. Acontece que ao negar o cartão de crédito, as instituições também tiram das pessoas a possibilidade de provar que elas podem sim conseguir um limite. Afinal, se elas não recebem o cartão, não tem a chance de mostrar que vão pagar as faturas em dia, por exemplo. Por isso, decidimos criar esse cartão de crédito, com garantia do Nubank. Em vez de simplesmente negar o pedido, damos ao cliente a chance de construir seu histórico de crédito com a gente. No início, a própria pessoa adiciona seu limite até que nossa análise dê a ela direito a um limite pré-aprovado. Não é novo isso no mercado. Nubank não foi pioneiro nisso. Quem lançou isso já era o Banco Deicoval. Depois do Banco Deicoval, tem também o Banco PagBank. O Banco Inter agora com 100% do CDI e o Nubank lançou também essa modalidade. Diferente do Banco Inter, diferente do C6 Bank, o dinheiro da conta do Nubank transferido para o cartão não rende. Ou seja, você tira o dinheiro da conta, que estava rendendo 100% do CDI, e transfere para o cartão como um limite de um cartão de débito que passa a ser um cartão de crédito. E aí, neste caso, você deixa de ganhar o dinheiro parado na conta. Já no Banco Inter, essa mesma modalidade que você usa, como o do Nubank, continua rendendo 100% do CDI. E a mesma operação no C6 Bank, continua rendendo 102% do CDI. Então, no caso do Nubank, se você tira o dinheiro da conta para transferir para o cartão, para formar um cartão de crédito, você deixa de ganhar dinheiro com isso. E no C6 Bank, 102% e no Banco Inter, 100%. Quando o Nubank fala que você vai construir o seu histórico de crédito com a gente, no caso com o Nubank, eles estão querendo que você se dedique à operação da conta do Nubank para que eles conheçam você melhor junto ao aplicativo, uma vez que eles buscaram no mercado informações sobre você e não deu a possibilidade de ter crédito. Diferentemente do modelo tradicional, que você abre a conta, passa pela análise de crédito e recebe um crédito de aprovação baseado ao seu comportamento, no caso, esse cartão, se você for reprovado e receber zero de limite, eles estão convidando você a fazer, então, o uso do investimento atrelado ao cartão para você construir um histórico de crédito, construir um vínculo com o Nubank, para depois eles conhecerem você melhor e talvez possibilidade de ter um cartão de crédito com limite. Pode ser R$50, R$200, R$300, R$1.000, R$12.000, não sabemos qual o valor que você vai receber. Sabemos que se você receber zero de limite, eles estão convidando vocês, no caso, a fazerem o investimento na conta e transferir para o cartão, e assim você pode usar o cartão como um cartão de crédito, tá certo? Leandro, se eu fizer isso com o Nubank, eles vão mandar meus dados para o Banco Central? Sim. Leandro, se eu fizer isso, vai mexer no meu score? Vai mexer no seu score. Se você é um bom pagador, vai pagar direitinho a fatura, o sistema vai pontuar que você tem um cartão de crédito e está pagando em dia. Leandro, então, neste caso, o Nubank está usando o meu dinheiro para me dar limite de crédito? Exatamente isso. É o seu dinheiro que está aqui, que o Nubank está usando, dando para você a possibilidade de você, ao invés de fazer o investimento, jogar o dinheiro no cartão e assim poder usar como cartão de crédito. Então, eu vou perder dinheiro fazendo isso. Se você olhar para o lado do investimento, você não está ganhando nada. Se você olhar para o lado do cartão de crédito, você recebeu um cartão que pode usar o seu dinheiro para poder pagar e comprar parcelado. Essa é a operação que eles estão te dando. Por outro lado, eu acredito que quando você busca um cartão como esse, que está colocando dinheiro na conta do cartão para poder usar como crédito, você quer ser fiel, fidelizar a conta para que o banco reconheça você como um cliente tradicional, normal e te dê crédito da própria instituição. Quando isso acontecer, você pode tirar o dinheiro daqui, caso não tenha sido usado ou não esteja sendo usado e transferir de volta para o investimento e continuar ganhando, rendendo 100% do CDI aí, caso assim você tenha interesse. Está certo? Então, é isso que é o limite com garantia do Nubank. O limite com garantia no cartão de crédito da conta do Nubank. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gabriel Castro de Hortolândia, um grande abraço, meu amigo. Mário Fernandes Petrolina, um grande abraço. Alex Souza SP, um grande abraço. William Alessandro, um grande abraço. Vanessa Kelly, um grande abraço para você também. Fábio Santos, membro do canal, um grande abraço. João Cláudio, um grande abraço para você também. Adriano Mantovani, um grande abraço. Danilo Barbosa, editor do canal, parabéns para você pelo seu aniversário. 22 aninhos, parabéns para você. Felicidades aí para você pela sua data de aniversário. Comemore bastante o seu dia, está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo. E aí E aí